Confira os destaques da semana de estreia de Amor Perfeito. No capítulo de segunda-feira, na igreja de São Jacinto, em Minas Gerais, os freis e padres acham graça das travessuras de Marcelino, que é o filho da protagonista Marê, mas que foi tirado dela quando nasceu, mas isso foi há oito anos atrás. O início da trama começa com Leonel, que se orgulha da formatura da filha em Administração e Finanças, Maria Elisa, a Marê, em São Paulo. Gaspar, pretendente a se casar com Marê, garante a Leonel que agora que Maria Elisa se formou, ele cuidará de seu hotel com sua filha. E no momento que muda a vida de Marê, ela conhece Orlando um médico negro, e se apaixona à primeira vista, eles se conhecem porque Orlando, vê Olímpia passando mal e a auxilia. Após conhecer Orlando, Olímpia lembra Marê da previsão de uma cigana para ela. Cândida procura Frei Severo para acertar os detalhes do casamento de Marê e Gaspar. Enquanto isso, Orlando e Marê se encontram novamente e o inevitável acontece, eles têm o primeiro beijo apaixonado. Mas infelizmente, Gaspar descobre o envolvimento de Marê e Orlando e fica furioso. Gaspar vai e conta tudo para Leonel, ele garante que caso a filha insista em desfazer o compromisso com o noivo, ele vai deserdar Marê. Antes de morrer, Virgílio revela a Orlando que Leonel humilhou sua família. Gaspar e Leonel já sabendo do romance de Marê, armam para que a jovem e Orlando se desentendam. Então, a jovem já apaixonada e não querendo se casar com Gaspar, foge de Olímpia para tentar encontrar Orlando. E no momento mais tenso do capítulo, Leonel descobre que Gil da sua mulher e Gaspar são amantes e fica transtornado. Todos estranham a ausência de Leonel e Marê na inauguração do café-conserto do hotel. Isso porque Leonel é baleado, e instiga todos a desconfiarem que foi Marê que atirou em seu pai. Pós ser baleado, todos pensam que Leonel está morto, mas para a surpresa e preocupação de Gilda, Albuquerque declara que Leonel ainda está vivo. Infelizmente, por causa da briga do pai com Marê, todos desconfiam que foi ela que atirou no pai, para poder ficar com Orlando. Enquanto isso, Albuquerque localiza Marê e informa sobre o estado grave de seu pai. A jovem fica transtornada, pois fugiu para encontrar com Orlando e agora fica com enorme peso na consciência. E o comentário começa a se espalhar, e Olímpia repreende Sônia por insinuar que Marê atirou contra Leonel. Após a confusão envolvendo o sogro, Gaspar se desespera ao saber que Leonel descobriu seu romance com Gilda. E para a felicidade de vilã, Tadeu afirma que as chances de Leonel sobreviver são poucas, e nota a reação de alívio de Gilda. Júlio, amigo de infância de Marê e apaixonado por ela, questiona a mãe Verônica sobre seu pai. Mas a mãe desconversa falando que não tem nenhuma foto, pois perdeu em uma enchente há tempos atrás. Mas aí tem um segredo a ser revelado, o pai desaparecido de Júlio, nada mais é do que o prefeito da cidade, Anselmo. E Olímpia vai à igreja e conta a Frei Severo a desconfiança sobre Marê, e o Frei diz que não é possível que essa jovem tenha feito isso com o pai. Após ser acusado pela cidade de envolvimento com Marê, Orlando se muda para o Canadá, e ele pensa todos os dias na amada. Infelizmente a pior notícia chega, Tadeu comunica o falecimento de Leonel, e Marê fica arrasada, se sentindo culpada. Mas o que a jovem não sabe, é que esta notícia vai mudar sua vida para sempre. Isso porque, por armação de Gilda, Marê recebe voz de prisão pelo assassinato de Leonel. Após voz de prisão, Marê é presa e levada, e Júlio e Olímpia ficam incrédulos com a situação da jovem. Enquanto isso, Gaspar comemora o sucesso do plano de sua amante Gilda. E para piorar a situação da jovem, Ronaldo em depoimento, já mancomunado com Gilda, afirma ter encontrado a arma do crime junto a um brinco de Marê, e Catarina desconfia deste depoimento, mas não pode fazer nada. Infelizmente vivendo sua pior situação na vida, Marê se decepciona com a falta de notícias de Orlando. Já no Canadá, Orlando é beijado por Camille, que afasta a moça, negando um novo amor. E no momento mais tenso do capítulo, Gilda consegue subornar o delegado Albuquerque para manter Marê presa. Após esse acontecimento, há uma passagem no tempo. E já tem início o julgamento de Marê, que deduz que sua prisão é uma armação de Gilda. E para indignação de todos, após todos os fatos serem levantados, o juiz determina que Marê é considerada culpada da morte do pai. Marê chora muito, e ainda revela a Olímpia que está grávida de Orlando. Após o filho ficar insistindo para saber quem é o pai, Verônica encontra com Anselmo escondidos, e o prefeito sugere à amante que Júlio vá para um internato. Após a sentença de Marê, Olímpia desconfia do depoimento de Ronaldo, e registra a fuga do mesmo. Levantando ainda mais a suspeita que armaram para a jovem Maria Elisa. Isso tudo causa uma forte tristeza na governanta, e ela passa mal, e Gilda vendo a situação não presta socorro. Popó marido de Olímpia, chega à casa e encontra sua esposa já sem vida. E passando por maus bocados na prisão, Marê implora ao médico que guarde segredos sobre sua gravidez. Após Popó encontrar a esposa morta, ele faz os preparativos do velório e Olímpia é enterrada com muita comoção de todos. E na prisão, Marê recebe a pior notícia possível, e se desespera ao saber por Gilda da morte de Olímpia. Deixando a jovem ainda mais sozinha neste mundo. A vilã descobre que Marê está grávida, e Gilda afirma que ficará com a guarda do filho dela. Inconformado e confuso com a decisão da mãe, Júlio parte para um internato em Belo Horizonte. Rosa vai à igreja e pede que Frey Severo, cuide de seu bebê. Enquanto isso, Nadir e Alice que ficaram amigas de Marê, fogem da prisão com a jovem, que no meio da fuga dá à luz a seu bebê no meio da mata. No Canadá, parece que Orlando adivinha que seu filho nasceu, e tem um sonho agitado com Marê. E no meio do mato, Marê faz um pedido a Nadir, que entregue seu filho para Neiva, filha de Olímpia e Popó. Na fuga infelizmente, Nadir é atingida por um tiro, mas consegue colocar o bebê de Marê em uma canoa no rio. Após ser recapturada, Gilda vai culpar Marê pela possível morte de seu filho. Misteriosamente, um homem resgata a criança e a entrega na igreja, mas os Freys concluem que se trata do filho de Rosa. E o bebê é batizado com o nome de Marcelino. Contudo, Marê não se conforma que seu filho tenha morrido, e implora para que Milton encontre seu bebê. A vilã Gilda pensa em adotar o filho de Marê, mas ninguém consegue achar o bebê. E assim a novela tem um pulo de oito anos, e Marcelino, já maior, questiona Padre Donato sobre sua mãe. Após viver no internato, Júlio visita Marê e garante que libertará a amiga da prisão. Então Marê fica emocionada com o amigo, e revela a Júlio que foi vítima de uma armação de Gilda, e pede ajuda para sair da prisão e encontrar seu filho. Gilda, já poderosa, comemora os 25 anos do Hotel Budapeste, e é admirada pelo governador Benedito Valadares. Enquanto isso, Milton informa a Gilda sobre a visita de Júlio a Marê. Então ela fala para o comparsa que pode ficar tranquilo, esse Júlio é inofensivo, e eu sei o que fazer para afastar ele de vez. O prefeito Anselmo é enciumado, beija Verônica e pede que ela se afaste dos galanteios de Érico. A vilã Gilda, exige que o promotor Silvio que se vendeu para Gilda a peso de ouro, se tornando uma peça-chave no plano da vilã para conseguir a condenação de Marê, se desfaça dos autos do processo da jovem. Após anos, Verônica e Júlio se reencontram, mas o filho ainda tem ressentimento por ter sido obrigado pela mãe de ir ao internato. Sônia que trabalha como recepcionista do grande hotel, afirma que não vai perdoar Ademar seu grande amor. E no momento mais tenso do capítulo, Gaspar sente muitos ciúmes de Gilda com Valadares e acaba ameaçando a mulher. A vilã tem todos da cidade em suas mãos, e Gilda pressiona Anselmo para que afaste Júlio da cidade. Ainda no Canadá, mas sem esquecer a amada, Orlando assume para Augustina que ama outra mulher. Empenhado a tirar a amiga da prisão, Júlio faz uma surpreendente proposta para Marê, e ele pede ela em casamento e promete criar seu filho com ela. Com essa proposta, Marê fica tocada com Júlio, na verdade ela ainda pensa em reencontrar Orlando, mas como não sabe o seu paradeiro, e sem outra alternativa, meio que aceita a proposta de Júlio. Então a amiga Selma, questiona Marê sobre Orlando, que fica sem palavras, pensando onde deve estar o pai de seu filho, que em todos esses anos não a procurou. Após muita insistência para saber sobre a mãe, os freis revelam sobre a história da vida de Marcelino, que chora muito com o abandono da mãe. Após ter a promessa de Marê, Júlio muito empenhado, interroga Gaspar sobre o caso da amada. Ainda tentando encontrar uma saída para Marê, Júlio procura por Popó, e ele afirma que Ronaldo mentiu em seu depoimento, mas não tem como provar. Enquanto isso, Sônia lembra do sofrimento que Ademar a impôs, ela era vítima de um relacionamento abusivo. Justino tem esperanças de se casar com Sônia, ele é apaixonado por ela, mas a moça o trata muito mal. Ele tem um bicho de estimação, que todos vão amar, eles nunca se separam, um burrinho que é seu fiel confidente, chamado Mindy. Ainda seguindo sua investigação, Júlio encontra Catarina, a camareira do grande hotel Budapeste. Mas ela é rude com ele, porque ela era amante do jardineiro Ronaldo, que é testemunha-chave do caso de Marê. Após ameaças de Gilda a Anselmo, o prefeito chama Júlio para conversar, e ele faz uma proposta para que o filho deixe a cidade. Ele estranha muito a oferta e recusa. Já vendo a impaciência de Orlando, Estevão, patrão dele, oferece uma promoção a Orlando. Adélia, filha de Neiva, trabalha como enfermeira, e é informante de Gilda, ela conta para a vilã sobre o encontro de Júlio e Catarina. Então a vilã, fala para Gaspar ir conversar com Catarina, e os dois têm uma forte discussão. Como já era previsto, Orlando inquieto querendo saber mais o que aconteceu com Marê, decide voltar para o Brasil. E assim termina a primeira semana de amor perfeito, deixe nos comentários se você está gostando da nova novela das seis. E inscreva-se no canal para receber em primeira mão todos os resumos.